Igor não era bagunça, tá? Vocês veem que não existe? Eu tô fazendo uma coisa hoje que eu nunca fiz na minha vida. Deixa eu acender a luz pra eu ficar mais fácil pra vocês verem. Pra vocês, tá tudo normal até o momento. Quer dizer, tinha que ver que o miojo tá em cima dessa porra, mas enfim. Faz, tipo, anos que eu não faço miojo. Eita porra, meu Deus. Faz muito tempo que eu não faço miojo, tipo, inteiro, tá ligado? Sem quebrar ele. Tipo, muito, muito tempo mesmo. Mas hoje a gente vai testar o miojo padrão do jeito que todo mundo faz. E o motivo que eu tô falando meio rápido eu já falo pra vocês também, tá? Calma aí. Tá quase fervendo. Eu vou esperar, vou bolhar mais um pouquinho. E vamos ver o que vai acontecer com essa porra. Eu tô fazendo isso porque tem um miojo só, tá ligado? Eu não tô com tanta fome também, mas eu tô com uma fominha, tá ligado? E eu tô com vontade de comer miojo. E eu vou aproveitar pra fazer esse teste, velho. Vou botar ele aqui de novo aqui em cima. Olha que fofo. Ai, meu Deus, quase caiu. Tipo assim, desde que eu me conheço por gente, eu faço miojo desse jeito. Quebrando ele bonitinho. Eu lembro que minha mãe me ensinou, assim, quebrar. E, tipo, eu comia de colher, tá ligado? Eu gostava muito. E eu comia com caldinho nessa época ainda. Só que, tipo, virou uma rotina, tá ligado? Eu sempre colo do mesmo jeito. Porque é muito gostoso. Deixa eu tirar a tampa daqui. Opa. A gente pega ele e... Bota na aguinha. Beleza. Agora eu vou pegar um garfinho, porque... Esse aqui que não é bonito. Eu vou afundar ele um pouquinho, porque ele não tá debaixo da água, não, velho. Meu Deus, que esquisito, velho. Olha isso, velho. O meu jinteiro dentro da água, cara. É bem pouco tempo que eu deixo ele aí dentro, tá ligado? Escorredor eu vou usar esse daqui, porque, tipo, o outro... Eu não sei onde ele tá. Vamos ver o que vai acontecer, velho. Vamos ver se vai ficar gostoso do jeito que eu sempre faço. Se, tipo... Se o meu miojo, do jeito que eu faço, ele presta desse jeito aqui. Ou não, velho. Sério, faz muito, muito tempo que eu não como assim. Ok. Já tá do jeito que eu gosto, tipo... O ponto, tá ligado? E, assim, eu acho que ele demora um pouquinho mais pra cozinhar, tá ligado? Do que o normal. Mas vamos ver, velho. Deixa eu ver. Deixa eu botar no escorredor também. Beleza. A segunda vez que eu escorri ele, foi muito diferente de todas as vezes. O salão vai escorrer tão rapidinho, eu já falo. Prontinho. Eu também, é... Já botei o paninho ali em cima. Que eu usei pra pegar isso daqui. E... Tá, não. Tá mais tão quente. Botar o temperinho aqui. Uma xícara de café que alguém não botou na pia. E vamos lá, hein. Meu Deus do céu. Cancerino direto no miojo. A gente pega isso aqui e mistura com o garfo. Meu Deus, que esquisito, velho. Deixa eu tirar as coisas daqui. Cara, que bagulho estranho, velho. Nossa, faz muito tempo que eu não faço isso. E grudou no garfo. Eu não tô sabendo misturar essa merda, cara. Como é que faz, velho? O que que é isso? Tipo assim, por ele tá al dente, tá ligado? Meio durinho, do jeito que eu gosto. Ele não tá misturando direito. Olha aqui, ó. Tem um monte de pedaço aqui com bastante temperinho aqui sem, praticamente. Ok. Misturei ele mais ou menos bem aqui. Vamos provar, velho. Vamos ver do que que esse miojo... Meu Deus. Calma. É muita coisa, meu Deus. Meu Deus, cara. Eu não consigo, pera. Ai, que barulho horrível. Para. Ai. Tá, vamos lá, hein. Vamos lá, hein. Prefiro o meu. Vou pegar o requeijãozinho aqui. Não tem o meu requeijão normal, que eu gosto. Então a gente vai pegar... Esse aqui. Nem sei que porra é essa. É um requeijão aleatório. Tem tipo as cinco marcas de requeijão na geladeira. Peguei a primeira que eu vi. E a gente vai ver. Deixa eu ver como é que fica com ela, hein. Nossa. Calma, precisa de mais um pouquinho. Pronto. Acho que isso aqui tá bom. Agora, é... A gente tem que misturar isso daqui. Meu Deus, vai ser um pesadelo misturar isso. Ok. É... Eu fiz isso. Nem sei. Meu Deus do céu. Tô fazendo merda. Quando que eu não tô, né? É o seguinte. Tem um saquinho de tempero. Tem um saquinho que eu vou botar um pouquinho mais. Nossa, meu Deus. Eu vou morrer. Eu vou morrer hoje. Hoje, assim. Nossa, vocês vão tão ligado. E tem outro aqui ainda, velho. Eu vou morrer. Qualquer dia desse. Vai ser maneiraço. Eu vou misturar isso aqui, velho. Nossa, eu vou morrer hoje. Vamos levar o nosso miojinho pro quarto. Que eu provavelmente vou comer em dois segundos. E vamos lá. Primeiras impressões sobre esse miojo, velho. Luiz, calma aí. Primeiramente. É... Ele é muito pouco. Cara, o miojo é muito pouco. Eu não conseguiria. Eita que pariu. É meia-noite agora. Que merda. Meia-noite 22 ainda. Mas enfim. Eu tava falando rápido porque... Meus amigos tavam me esperando pra jogar falo, né? Mas eu acho que eu demorei um pouquinho mais do que esperado. E eles começaram a partida. Mas tá bom. Enfim. Até eles acabarem. Eu vou terminar o vídeo. Primeiras impressões. É uma merda de misturar... Tem uma touca aqui. Ignora ela. É uma merda de misturar esse miojo. Quando ele não tá quebradinho, tá ligado? Aí com uma colher. Não misture direito. Você tem que misturar muito pra ele funcionar. A misturância. E sei lá, tipo, quando ele tá quebrado, tipo, parece que você consegue sentir mais o saborzinho, tá ligado? Ele é... Não sei. Fica mais gostoso. Então, oficialmente, meu miojo, ele tem que ser quebrado, tá ligado? Vou só dar uma provadinha agora porque eu botei mais tempero e nem provei de novo. Deixa eu só misturar esse requeijãozinho aqui. Que ficou na coisa. Bom, vamos lá, hein? Vamos provar isso aqui. Nossa, meu feio também. E outra coisa. Apesar de ser minha comida favorita, eu não consigo comer macarrão direito. Provavelmente eu vou sujar as coisas aqui, tipo, de respingo, tá ligado? Quando eu, tipo, puxo assim pra cima, ou quando balança, assim, tipo, ele. Eu sou uma criança comendo macarrão. Deixa eu ver, hein? Gostoso. Eles provavelmente vão me xingar porque eu demorei um pouquinho mais do que esperado porque eu tava gravando o vídeo. Agora que eu notei que o nome da cara é Peperereca. Que é a pepeca 2.0. Tchau, gente. É isso. Beijinho. Beijinho. Beijinho.